Vai, moleque! Vai, moleque! Aperta ele! Vai, Tor! Vai, Tor! Vai, Tor! Vai, Tor! Vai! Aê, vai! Aê, Tor! Aê, Tor! Aê, moleque! Vai, Tor! Tá certinho, tá certinho! Aê, Tor! Mete cruzado nele, Tor! Isso! Alonga, alonga, alonga! Alonga! Solta os braços, solta os braços! Isso, moleque! Vai, Tor! Aê! 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 Aê, caralho! Aê, moleque! Aê, porra! Aê, caralho! Você é foda, moleque! Aê, caralho! Aê, moleque! Parabéns, caralho! Você é foda, moleque! Você é foda! Isso aí! Calma, relaxa, relaxa É você, é nóis Parabéns, parabéns Foi bom, foi bom, foi bom Parabéns Trabalho duro Nada Obrigada